O domínio errada, entrou, leão bora na área, caprichou, fez o perto, vai pintar o gol, bateu na trave! Inacreditável o gol que perdeu! O Ricardo Oliveira, ela caiu na frente dele, ele conseguiu o domínio, saiu do goleiro, chegou o Nilson, bateu pra fora! Pra fora! O domínio errada, da esquerda pro pé direito, cruzamento, nove! Inacreditável o futebol, o clube esporte! O Alisson, frente a frente, o companheiro pode pintar o gol, tocou, Anselmo Ramon, se rolou com a bola! E inacreditável o Anselmo Ramon! O Alisson, frente a frente, o campeão, se rolou com a bola, vai pintar o gol, anselmo! O Alisson, frente a frente, 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 o gol, anselmo! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal